Que lugar você ocupa no universo? Onde é seu refúgio? Para onde você vai todos os dias? Com certeza, para muito além de onde está. Sua atenção passeia por sites, redes sociais, páginas e mais páginas de todos os assuntos. Posts dos seus amigos, conhecidos, desconhecidos, celebridades. Você lê, escreve, curte, compartilha. Seus pensamentos mais acelerados do que você, mais velozes que o tempo. O presente não é suficiente, sempre tão distante em um futuro incerto. Tantas conexões todos os dias, o que dizem de você, como te julgam. Sente-se sozinho, desamparado, abandonado. A carência abrindo um vazio dentro de si. Buracos que sugam sua energia, sua atenção. E você só queria ser ouvido, só queria ser notado, só queria ser importante para alguém. Tampouco te eleva, tampouco te derruba. Tão misturado à multidão e tão sozinho. E no final do dia, você volta para casa. Não aquela casa de quatro paredes, e sim seu único refúgio, a sua mente. O único lugar verdadeiramente seu. O único lugar de onde não há como fugir. Não há como ignorar. Não importa para onde você vá. Sempre parte dela. Sempre volta para ela. Na intimidade da sua mente, você chora. Ri. Sente medo. Insegurança. Angústia. Ciúme. Em sua mente, sente dor. Sofrimento. Solidão. Sente-se rejeitado. Ansioso. Depressivo. Deslocado. Tudo acontece aí dentro. Na sua mente. Que importância você dá para a sua mente. O quanto você cuida dela. Não há dúvidas de que ela deveria ser o melhor lugar para se estar. O lugar de maior segurança, acolhimento, compreensão. O lugar mais feliz e tranquilo para se estar. Ela deveria ser sua melhor companhia. E quando com ela, jamais sentir-se sozinho. É tempo de assumir o comando de si mesmo. É tempo de embarcar em uma viagem de autoconhecimento. De autotransformação. Aprenda a cuidar da sua mente é cuidar do lugar mais precioso. Aprenda a cuidar da sua mente. Aprenda a cuidar da sua mente.